Olá Daniel, boa tarde para ti, uma ótima sexta-feira a todos os telespectadores. Justamente isso, no próximo domingo encerra o período para essas inscrições. São quatro cursos, quatro possibilidades de obter uma graduação de nível técnico. Eu estou aqui na 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a meu lado está a coordenadora pedagógica, ela que vai dar detalhes sobre essas 140, cerca de 140 vagas ofertadas aqui no município de Cachora do Sul. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo à UNT Sul. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje, então, estamos tentando conversar com toda a nossa população cachoeirense, que a gente sabe que o jornal é muito bem assistido, para que as pessoas que ainda têm interesse, ou que até o momento ainda não se colocaram no ano de 2022, o que eu estarei fazendo em 2022, que pense na possibilidade, então, de estar cursando um dos nossos cursos técnicos. Nós temos três cursos técnicos e mais o curso normal, que é oferecido no Instituto João Neves. Todos os cursos oferecem um ensino de muita qualidade, os alunos egressos dos cursos, na grande maioria, conseguem se colocar no mercado de trabalho rapidamente. E, além disso, são cursos gratuitos, oferecidos pela rede estadual de ensino. Nós temos hoje, já, todos os cursos com a garantia de que funcionarão no ano de 2022, mas ainda temos um bom número de vagas. Então, todos aqueles interessados podem nos procurar ainda hoje à tarde, se quiserem que seja feita de forma presencial a inscrição na nossa central de matrículas, ou, então, até dia 28, no domingo, pelo site da Secretaria de Educação, podem fazer a sua inscrição. A Coordenadoria Regional de Educação fez um levantamento das inscrições até o momento, e os cursos mais procurados são cursos de administração e também o curso de contabilidade, cursos esses que, inclusive, vão precisar de sorteio e de prova seletiva. Sim, exatamente. Nós, no início da semana, estávamos bem preocupados pela baixa procura, mas hoje já se observou que, tanto um como o outro dos cursos que funcionam à noite, são cursos de pós-médio para alunos, para pessoas da comunidade em geral, então, que já têm o ensino médio. Esses cursos, eles terão, no dia 10, prova de seleção, ou, então, sorteio. Já o curso normal, que a gente, inclusive, na semana passada trouxe, uma entrevista aqui no NTSUL, esse é o que está mais preocupando vocês nesse momento? Sim, exatamente. O Instituto João Neves, pela sua vocação primeira, ele é uma escola de formação de professores. Ele é uma escola que foi fundada, ainda chamava Escola Complementar, em 1929, porque o intendente da época, que era o João Neves da Fontoura, entendeu que toda a região precisava de um espaço para formar professores. E assim foi durante toda a história da Escola João Neves, hoje Instituto, um espaço de formação para os educadores de Cachoeira e da região. Então, para nós, é um momento, assim, muito triste, de percebermos a procura tão baixa por um curso que é de bastante qualidade e que oferece logo, ao término, espaços de trabalho cada vez com mais procura. Entre as justificativas para isso, inclusive levantamento aqui da própria coordenadoria, não só para esse curso, mas também para o técnico em agropecuária, é a questão que as aulas são diurnas. Isso acaba impossibilitando os alunos de trabalharem. É, exatamente. A gente observa esse diferencial no momento em que o candidato procura crer, para se inscrever na nossa central de matrículas, que quando há a possibilidade de estudar à noite e trabalhar ao dia, a pessoa opta por este outro curso. Nós estamos fazendo, durante todo o ano, junto à Seduc, uma movimentação para que se possa oferecer novos cursos técnicos e também, talvez, a possibilidade de um curso normal à noite. Mas, para 2022, ainda não conseguimos que se efetive essa nossa demanda. Então, atualmente, no noturno, nós temos na Escola Diva e na Escola Borges os cursos técnicos funcionando. Então, vamos dar o serviço para quem está em casa, daqui a pouco se interessou, ainda não se inscreveu, vai até domingo o prazo e procura que site ou venha aqui até que horário. Então, pode vir hoje ainda até às 17 horas na central de matrículas, não é? E, se não, pela internet no site www.educacão.rs.gov.br. Inscrição também de graça? Sim, com certeza. É um site de fácil acesso, a gente coloca ali no buscador da internet cursos técnicos ou inscrições para cursos técnicos e, rapidamente, já se encontra o endereço adequado para fazer a inscrição. Após isso, tem o período de matrículas que aí é em cada escola? Sim, haverá, então, no dia 10, a prova ou o sorteio. Aí, os candidatos são inseridos no sistema pela escola. A coordenadoria vai fazer essa averiguação e, depois, haverá o período de matrículas. Mas, os candidatos poderão acompanhar todo esse processo também nesse site. Inclusive, ali se encontram os editais de cada um dos cursos, onde o interessado pode ter todas as informações de que ele deseja, tanto da inscrição, sobre o funcionamento do curso, a sorteio, a prova, as matrículas, enfim. Constam nesses editais que estão no site. Está bem, então, coordenadora. Muito, muito obrigada por todas as informações. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e gostaríamos, então, de dizer para a nossa comunidade que nós temos oferecido cursos técnicos de muita qualidade e que os procurem. Aproveitem essa oportunidade que aqui na cidade nós temos. Obrigada por mais, então, esta oportunidade de conversa. Estamos sempre aqui à disposição, então, para levar boas informações e oportunidades para quem está em casa. Então, lembrando, você aí de casa está sem estudar, tem disponibilidade de horário, procura. Daqui a pouco, não se identifica com uma área, se identifica um pouco mais com a outra. Depois, não adianta reclamar que não tem um salário bom porque não tem formação. É totalmente de graça. São cerca de 140 vagas só aqui em Cachoeira do Sul. Em todo o estado tem outros cursos também. É só acessar o site da Secretaria da Educação e conferir as vagas de disponibilidade aí na tua cidade. Daniel, volto com você.